Eu estava pesquisando umas imagens da Ballora, até que eu lembrei de uma fungame chamada Five Nights in Their World. Quando eu lembro de uma fungame assim que não é muito falada hoje em dia, eu sempre fico com vontade de ver a página ou até mesmo jogar pra ver como que era. Porque essa é uma fungame que teve até que um certo espaço na comunidade, e foi até que falada por um certo tempo no YouTube. Então vamos ver como que era. E depois eu iria adicionar algumas informações porque esse jogo... aconteceu algo com ele. Começando, eles nos mostram um jornal que nos explica a história do jogo. Resumindo, em apenas um mês aconteceu três incidentes envolvendo crianças desaparecidas. Uma foi morta, outra foi sequestrada, e a última fugiu. Alguns relatos anônimos diziam que a morte de um cara chamado James Finner foi por causa de um mau funcionamento de máquinas. Depois temos mais informações de que nesse universo a Freddy Fazbear's Pizza tinha um rival chamado Dynamite Dancers, que tem a teoria de que os crimes estariam relacionados às duas empresas. Por fim, temos outra informação de que uma linha de animatronics foram canceladas na Freddy Fazbear's Pizza. Depois que uma tragédia aconteceu no local, esses animatronics seriam uma linha mais avançada, mas foram substituídas por modelos mais simples. Uma criança que foi mordida sofre da falta de um lobo frontal. Pesado. Nada muito diferente. Crianças sendo atacadas e mordidas de animatronics. Nada de novo. A história, pelo menos inicial, não parece muito inovadora. Segue as mesmas coisas dos jogos originais. Continuando, nós somos agora levados à tela de instruções. Basicamente, você pode usar o WASD e usar X e C quando for necessário. Apertando Shift, você pode se esconder da D92. Porém, só em certas salas. Depois temos o Bonnie. Ele é rápido. Então, se alguma câmera de segurança se ativar depois que você se escondeu, você rapidamente tem que sair do esconderijo. Se a D92 estiver por perto e você não puder se esconder, você tem que correr dela até que você possa se esconder de novo. Claro também quando o Bonnie parar de te ver. E claro, como não poderia faltar, temos que sobreviver até às 6 horas da manhã. Começando na noite, nós somos levados para o pátio da pizzaria. Onde podemos ver várias mesas, cadeiras, e lá no fundo claro, os animatronics. Vamos falar deles daqui a pouco. Uma coisa que eu já gostei muito no jogo foi que o estilo de arte dele, a textura dos objetos me lembrou muito do próprio Scott. O Scott, ele tem um estilo único para os jogos dele. Seja para fazer cenários, ou até mesmo animatronics. Não sei como ele consegue fazer isso. Se é um tipo de textura que ele usa nas criações dele, ou algo do tipo. Mas se você bater o olho numa obra dele, você já sabe que é do Scott. E esse jogo aqui faz isso muito bem. Acho que ele se aproxima muito desse estilo. Além desse pátio infestado de cadeiras, nós temos um mapa que nos mostra para onde podemos ir. Basicamente, cada letra representa um lugar do mapa. Por exemplo, se apertarmos S, vamos para um dos corredores. Se apertarmos W, nós vamos para essa sala com o Ender Skeleton. E a gente tem que ir de um lugar para o outro até dar 6 horas da manhã. Apertando S e depois W, é possível ver esse Bonnie. O Advanced Bonnie. Ele só fica ali na dele, fazendo serviço ralando. Um cara trabalhador. Quando a gente se esconder da D92, em qualquer lugar que seja, que dê para se esconder. Depois de alguns segundos, uma câmera vai ficar vermelha. Nisso, você tem que ser rápido e sair. Se não, já era. E falando em D92. Quando você escutar algum barulho ou umas coxas subindo na sua tela. Você tem que se esconder no local mais próximo até despistar ela. E às vezes ela pode pular na sua frente. Se isso acontecer, pode correr e se esconder. Que também você vai despistá-la. Entendendo tudo, vamos dar uma analisada no jogo. Primeiro, eu quero falar que eu gosto muito da ideia dos animatronics desse jogo. Eles são os Steampunks. Steampunk Freddy. Steampunk Bone. E por assim vai indo. Steampunk é um conceito que eu acho bem legal. A ideia de você misturar coisas do século XIX. Ou coisas antigas. Com coisas futuristas. É muito show. E esses animatronics acho que não deixam a desejar. Na minha opinião, eles não parecem muito Steampunks. Mas os modelos em si ainda é bom de se ver. O Freddy e a Chica não se mexem. Então é difícil ver alguma coisa deles. Mas em outras fotos que o criador fez e postou na internet. É visível quanto esses modelos são legais. O Freddy com uma cartola vermelha e uns fios nos ombros. A Chica eu acho mais louco. Ela tem esses fios saindo do olho. Uma coisa nos braços e um cupcake de cartola. Porém esse bone que fica varrendo, segundo o próprio criador. Não é o Steampunk Bone. Na verdade é o Advanced Bone. Então o Steampunk Bone sumiu ou dormiu. Na verdade ele é o que nos dá o jumpscare. Se ficarmos muito tempo com a câmera nos vento. Mas mesmo assim ele não é visível no jogo. Mas falando dos Advanced, os dedos dele de metal e todo esse metal do corpo dele amostra. Os olhos vermelhos, muito legal cara. Eu só não sei se ele foi programado pra ficar varrendo ali. Ou se ele está fazendo por conta própria. E lembra quando eu falei que esse jogo puxa mais pro estilo do Scott? Esse bone é um grande exemplo aqui. Ele parece um modelo saído dos jogos originais mesmo. E olhando um cartaz em uma área do jogo. É possível ver também o Fox. Que mesmo dando pra ver bem pouco. Pra mim é o mais legal entre eles. Não sei o que acontece com o Fox ou o Bone. Geralmente em fangames eles tem os modelos mais legais. E falando da própria D92. Nem preciso falar nada né. Esse cabelão marrom caiu bem nela. Eu só não entendi a grande quantidade de pontos vermelhos no corpo dela. A Balora ela tem um esquema de cores mais puxada pro roxo. O cabelo, a roupa e tudo. Já a D92 ela é mais puxada pro preto. Um azul escuro. Umas cores mais escuras assim. Não sei se era pra ser uma Balora gótica. Mas o criador fez um bom trabalho. E outra coisa em relação aos modelos. É que se você for na página de download do jogo. Você pode ver três personagens. A D92. O Freddy. E uma outra animatrônica que usa uma espécie de coroa de flores. Só que ela não aparece aqui. E tem um motivo que eu já vou falar sobre. Na pizzaria mesmo não tenho nada demais pra falar. Acho os cenários do jogo ok. Enfim. Se escondendo da Balora. Saindo da visão do bone nas câmeras. Eu consegui passar. Ou eu sou muito bom. Ou eu tive a maior sorte do mundo. E eu não estou falando isso à toa. O próprio criador postou na página do jogo. Uma instrução de como passar a noite. Aparentemente muitas pessoas estavam com uma dificuldade pra passar a noite. O que eu acho estranho. O jogo foi nerfado depois de alguma atualização. Ou eu passei por sorte. Porque depois que você entende. Não é tão difícil. É literalmente você escutar barulho. Se esconder. E sair na hora certa pro bone não te pegar. Acabou. Depois que passa tem um endgame com quatro brothers mortos. E um Freddy sem o rosto dele. E meio que um outro Freddy que nós controlamos. Eu não sei se é. Mas me parece meio que uma espécie de Funtime Freddy. Talvez seja um Freddy do mesmo modelo da D92. Colocando o rosto no Freddy. O jogo acaba. Capítulo 2 em breve. Com o Fox de fundo. E é sério. Acabou. Essa foi a fangame mais rápida que eu já zerei. Indo na página do jogo. O criador Hiro Gollum. Postou falando que o projeto não tinha sido abandonado. Inteiramente. Ele queria no futuro transformar o jogo em algo mais original. Quando ele estava fazendo os outros capítulos do jogo. O jogo teria cinco capítulos no total. E estava se distanciando tanto de FNAF. Que nem precisava mais ser uma fangame. Ele termina dizendo para não criarem tantas expectativas. Ele estava toda hora mudando de ideias. E queria que o design dos personagens fosse algo memorável. E que a história fosse coerente. Fora que esse jogo não era o foco principal dele. Já que gostaria de terminar outras coisas antes. E é isso. O jogo iria voltar e teria cinco capítulos. Se esse post não tivesse sido feito há sete anos atrás. O criador desistiu completamente desse projeto. Depois ele voltou com um pequeno jogo feito em duas semanas baseado no filme do It. Que até uma galera conhecida jogou. E antes do The World. Ele tinha feito uma outra fangame chamada It's Time for the Puppet. Que depois ganhou meio que um remake. E aparentemente teve uma continuação depois. Honestamente nunca ouvi falar. E outra que ele tentou fazer foi uma chamada Five Nights Once Again. Que nunca chegou a sair. Essas fangames eu encontrei na página da game Jolt. Já que o Time for the Puppet está lá na página dele. Só que o Once Again eu consegui encontrar no canal do YouTube dele. Onde tem até um vídeo de processo dele de um modelo bem show do Toy Freddy. E quando o Freddy Fazbear's Pizzera e a Simulator ainda não havia sido lançado. Ele chegou a fazer um trailer fanmade. Que sinceramente. Eu não reclamaria se o jogo fosse igual ao que apareceu nesse trailer. Pesquisando o nome dele no Google. Eu consegui descobrir mais postagens interessantes sobre o que aconteceu com o criador. E outras informações adicionais. A primeira que eu descobri é uma página da wiki da fangame The Return to Freddy's. Onde ele seria o modelador dos animatronics do quinto jogo. Por essa eu não esperava. Mas ele caiu fora depois que o criador demitiu todo mundo da equipe. E ele também foi retirado. Eu também consegui encontrar o DeviantArt dele. Onde lá ele posta alguns desenhos. O último post dele foi de maio de 2024. Onde ele desabafava sobre algumas coisas. E vendo alguns modelos que ele fez. Eu achei alguns interessantes. Como esse Phantom Bone. Outras fotos dos personagens que vimos na fangame. Agora eu achei também uma imagem do steampunk bone completo. E eu pude encontrar um tal de steampunk rip doll. Que também olhando é muito show. Acho que um dos modelos mais legais desses steampunks. Ele me lembra o Ennard por algum motivo. Inclusive eu não sei vocês. Mas se você é um pouco mais antigo. Ou já viu de tudo sobre a comunidade de FNAF. Você provavelmente já viu esse modelo de uma possível Phantom Chica. Esse modelo também foi criado por ele. Eu fiquei surpreso porque era uma imagem que eu via em vários lugares. Mas não fazia ideia que fosse ele que tinha feito. Daí tem essa Toy Cast. Que é pra ser uma forma humana da Phantom Toy Chica. E... O la la hein. Ah. E eu também encontrei uma foto do corpo inteiro dos animatronics. Inclusive o trio no palco. Mas é isso. Hoje. Ou pelo menos as postagens mais recentes dele. Nos mostram que ele faz mais coisas envolvendo o Homem-Aranha. E indo no Reddit. Eu encontrei uma conta dele onde ele interagiu com um post feito no Reddit oficial de FNAF 22 dias atrás. Então ele ainda continua ativo. Então é isso. Ele só parou com o FNAF. Mas ainda faz alguns trabalhos envolvendo modelagem. E de vez em quando faz uns desenhos. Falando sobre o Five Nights in the World. Eu gostaria de ver como o cindezinho rolaria. Segundo ele os capítulos seriam diferentes um do outro. O que seria bom. Porque se fosse esse capítulo 1 por mais 5 noites. Eu acho que eu não teria muita paciência pra jogar. Como capítulo único meio que funciona. Falo meio porque eu não acho que eu tenha gostado tanto dessa demo quanto eu gostaria. Ele tem algumas ideias legais. Gosto da ideia de ter uma balora ninja. Mas é só isso. Acho que o único ponto alto dessa demo é ela. E os outros animatronics. Mas se continuasse seria possivelmente uma fagame muito boa. Como vimos lá atrás o jogo tava partindo pra algo muito original. Que nem precisava mais ser numa fangame de FNAF. E esse estilo Scott que o jogo tem. Já é o suficiente pra ganhar mais alguns pontos comigo. Temos vários casos de fangames que ganharam vida. Só por causa dos design dos personagens. E aqui é a mesma coisa. Não lembro onde eu vi. Mas deixa aí na tela caso eu achar. Mas o próprio criador falou que tinha feito o jogo. Porque queria usar esses modelos de alguma forma. E funcionou. Se teorizarmos um pouco. Acho que esse game iria pra um lado mais puxado pro Sister Location. Que honestamente. Até gostaria viu. Mas é isso. Foi um vídeo mais rápido aqui. Porque eu gosto de fazer esses vídeos de uma fagame só. E espero que tenham gostado também. Muito obrigado por assistir. E se inscreva no canal. 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 Tchau.